E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que tenha passado uma semana boa, estudando, né? Vamos para mais uma, nossa segunda aula de handball, né? Sobre posicionamentos e funções defensivas e ofensivas, certo? Lembrando que provavelmente nós teremos mais uma aula de handball e daí aquela atividade avaliativa que a gente vai realizar. Hoje aqui mais uma vez com o Lucas me ajudando, então vamos lá. Lembrando pessoal que a primeira modalidade foi o voleibol, a segunda modalidade foi o futsal, a terceira modalidade foi o basquete e a quarta modalidade é o handball, tranquilo? Primeiro posicionamento do goleiro, nós vamos nas duas funções que a gente tem, são três funções que ele tem nesse posicionamento. Esse é o posicionamento central do goleiro, a gente até pode chamar de uma posição de expectativa, sempre o goleiro do handball vai estar com os braços erguidos acima da linha dos ombros, as duas pernas paralelas, às vezes um pouco flexionados para fazer. A segunda é o posicionamento do arremesso de ponta direita, como vocês estão vendo lá, os braços acima da linha dos ombros, os pés paralelos para evitar. Então ele vai fechando o canto curto e deixando o longo. O canto longo é o canto contrário que a gente chama, certo? Aí, esse é o canto longo. E aonde eu estou ali é o canto curto. Isso são frases que os técnicos handball e preparadores de goleiro realizam. Próximo, do lado, certo? A arremessa do lado esquerdo, ponta do lado esquerdo, né? Lembrando que o posicionamento é igual, certo? Mãos esticadas para cima, posicionamento com as pernas, tranquilo? Do outro lado aqui, a gente está, como a gente não pode fazer vídeos com mais gente, a gente está gravando só em poucas pessoas, é como se o arremessador tivesse arremessado a bola, certo? E o goleiro está começando a iniciar para fazer a sua defesa de um arremesso de canto longo, que é onde está a flechinha lá, tá bom? Então, goleiro, certo? Sempre vocês vão ver que a gente recebe a bola de handball com as duas mãos, certo? Aí o goleiro estaria iniciando um ataque da sua equipe. E do outro lado, é a famosa posição do goleiro, quando o goleiro sai em X. Vocês podem ver que as linhas dos braços e as linhas das pernas formam um X. Essa defesa é muito utilizada quando o arremessador vem batendo bola e arremessando mais perto, onde ele sai saltando para evitar, diminui o espaço para ele fazer o gol, certo? Os pontas. Nós temos dois ponteiros, né, moçada? Isso aí, preste bem atenção que esse aí é da parte defensiva, a primeira, certo? Então, ele está defendendo a ponta esquerda do lado esquerdo e a ponta direita do lado direito. Esses cones que a gente tem de marcação na quadra, certo? São cones que possibilitam vocês observarem as outras marcações da defesa onde vão ser feitas. Então, o ponto de onde ele está, ele marca tanto para cima, para frente, aqui para cima da quadra, como para baixo até a linha de fundo lá, tá bom? Vamos para os próximos. Os ponteiros, certo? A primeira aqui é o ponteiro direito, ponteiro esquerdo, desculpe. Ele vem, bate bola, tal, não sei o que, recebe e arremessa, finaliza para o gol. Arremessa com a mão direita, que o ângulo é muito maior, dando mais chance dele fazer o gol. Do outro lado, é o ponta direita e ele é um canhoto, tradicionalmente. A primeira coisa é facilitar o ângulo de arremesso dele, certo? Armador lateral ou armadores laterais. É o armador lateral do lado direito e o armador lateral do lado esquerdo. Ele ajuda a armar a equipe, mas também finaliza de médio, longa distância, dos 10, dos 7, dos 9, do arremesso, certo? Ele tem essa facilidade. Ele ajuda a compor a armação da equipe, certo? Fazendo, lógico, que nem nós comentamos, aí nós estamos parados. O handball não é uma modalidade que você recebe a bola parada, você recebe sempre a bola em movimentação, certo? Para acelerar a jogada, para ficar mais fácil até o ataque de você. Então, ele ajuda na armação e ajuda também em arremessos, em passes mais rápidos para poder fazer as jogadas. Aí, é o sistema defensivo. Teoricamente, o posicionamento é onde ele vai ficar. Lembrando que no handball você tem essa posição determinada, mas não é conforme. Ah, o ponta direita, a marca lá, não sei o quê. Não, cada um tem a sua função. Aqui é teórico, pessoal. Só para vocês terem ideia de onde os armadores retornam. Talvez o armador, lembra no primeiro slide, onde tinha o ponto, talvez ele seja mais baixo, ele vai defender lá. Talvez ele seja mais rápido aqui para cortar um passe. Então, depende muito do posicionamento que o seu técnico quer e as suas habilidades exigem. Esse sistema defensivo. Aí, o armador central, pessoal, certo? O armador central, teoricamente, como todas nós vimos no basquete também, é a pessoa com maior habilidade, é uma pessoa com maior velocidade e raciocínio, que tenha uma boa finta, que consiga bater bola com a mão direita, bater bola com a mão esquerda, que tenha um drible, que tenha um arremesso legal. É o cérebro da equipe, tranquilo? Vocês vão ver que ele está bem na posição central. E aqui dos ladinhos, onde tem aqueles dois cones ali, lembra da outra slide? É os armadores laterais que ajudam tudo na criação da jogada. Na parte defensiva, também, a mesma coisa que eu vou falar para vocês, é o que eu disse naquela hora ali, um pouquinho, momentos atrás. Ele é pré-determinado quando o técnico treina através disso. Então, aqui é o posicionamento que a gente só colocou ele. Mas ele pode colocar e fazer a defesa na armação lateral, armação lá embaixo de ponta. Depende muito do que o seu técnico quer. Pivô, certo? Nesse primeiro slide aqui, certo? É o pivô do sistema ofensivo. A única diferença, pessoal, ele não vai estar nesse posicionamento olhando para o arco. Ele vai estar de costas sempre, onde ele abre espaços na defesa para o seu time fazer os arremessos. Tanto do arremessador central, como o arremessador laterais, dependendo se tiver um sistema ofensivo com jogadas de cruzamento, o ponteiro pode vir bater, certo? Então, tudo isso. Ele joga normalmente de costa. Ali onde vocês estão vendo, ele está pisando. Ele não está pisando na linha branca. No handball, não pode pisar na linha para efetuar o arremesso, certo? Então, ele recebe 99% das bolas de costa e lateral, onde ele faz o movimento de passagem dos outros atletas para fazer o arremesso. Do lado esquerdo, aqui, no slide, é onde, teoricamente, ele vai fazer a sua parte da defesa. Lembrando, para não ser repetitivo, depende muito do treinamento aonde ele se adapta mais. Talvez ele não seja nem defensor. No handball, a gente tem muito essa função. Às vezes, com a troca tão rápida, o pivô só vai atacar, certo? Quando ele retornar para a marcação, ele sai e entra alguém só na sua parte defensiva. Existe muito isso. Quem já viu alguns jogos de handball sabem disso. É bem interessante. Tem jogadores só ofensivos e tem jogadores só defensivos. Tranquilo? Pessoal, nós vamos passar o vídeo para vocês do professor Marlon Neves. Por sinal, depois, no vídeo, vocês vão ver que ele vai falar sobre o que ele estudou no nosso colégio, no antigo Cristo Rei. E hoje, ele é atual campeão paranaense como técnico da classe B da equipe de Mercedes. É um depoimento. Ele vai mostrar algumas coisas para vocês. Espero que vocês aproveitem. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri